E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês de volta com o Slime Rancher, galera! E no vídeo de hoje nós vamos fazer um bagulho diferente. Pois bem, quando eu passo aqui, larga pra caramba, fica 7 fps, aí depois melhora. É estranho, muito estranho, mas faz parte. Aí depois quando eu mudo de um lugar pro outro, melhora a situação. Mas vocês estão vendo que eu estou com 50 cenouras, 50 hen hen, essas galinhas doidas aqui. Por quê? Nós temos Slimes gigantes aqui no mapa. E eu fiquei sabendo que se a gente alimentá-los, eles nos dão uma chave pra abrir um novo lugar aí. Sei lá, novo mundo? Talvez? Não sei. Só sei que um desses Slimes grandões eu vi aqui. Aqui, ó. É um Tab gigante, gordo. E ele já fica de boca aberta. Então eu vou dar carne pra ele. Vamos ver o que vai acontecer. Ops. Nossa senhora. Olha, e ele me deu um monte de Slimezinhos e mais. Ops, deixa eu pegar esses Slimes Tab aqui que eu quero pra mim. Ok. Ok. Que isso? Moeditas? E aí? Tem outra aqui. Hã? 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 Eita nóis! Liberou... O que liberou lá foi um teletransporte, cara. Agora eu teleporto pra cá. Que louco, mano. Deixa eu voltar lá que eu quero ver uma coisa. Ué. Liberou só um teletransporte louco aqui. Ih, chave que é bom. Necas, né? Será que eu já tenho essa chave? Bom, eu sei que nesse lugar aqui tem um treco aqui. Olha, essas frutinhas são legais. Vamos seguindo aqui, ó. Eu já andei explorando por aqui. E tá lá um portal dizendo que eu precisava de uma chave de Slime. Eu não sei. Me disseram que se eu alimentasse esses Slimes gordos, eu conseguiria a chave. Ó, require a Slime key to open. Puxa vida. Bom, minha segunda opção agora é aquele outro Slime gordo do... Aquele rosinha, né? Então, vamos voltar lá. Ali, ó. Eu vou pular aqui mesmo. Nós temos aqui agora 50 cenouras pra alimentar esse gordo. Vamos ver. Vamos ver o que temos nessas caixas. Ai, meu Deus. Quero chaves. Não! Eu não acredito. Ai, eu consegui a chave, mas eu joguei a caixa lá embaixo. Olha a chave. Consegui uma chave, galera. Agora a gente pode ir lá. Vamos lá. Vamos voltar naquele lugar. É... Por acaso aqui liberou algum portal pra gente voltar rapidinho? Eu acho que não. Mas eu não acredito que eu joguei aquela porcaria lá. Não é possível isso. Isso só acontece comigo mesmo. Então, bora lá. Vamos voltar lá. Bom, chegando aqui... Vamos usar... Opa! Eita, nois! Abri um novo lugar aqui. The moss blanket. Eita! Tô ganhando ativement. É... Musgo! Lugar que tem musgo. Moss, musgo... Eita, nois! Não vou com muita sede ao pote não, porque o negócio é feio. Ih, vou cair lá embaixo mesmo? Sério mesmo? É isso? Olha, olha. É... É... Bom, acho que a gente tem que cair ali embaixo. Eu acho que eu buguei. Vamos cair. Eita! Que isso? Que slime é esse? Pink boom! Nossa senhora! Achamos um lugar novo, galera. Com slime diferente que nós vamos coletar. Com certeza aí. Eu acho, né? Não sei se eu vou conseguir. Que slime doido bonitinho! Um monte de pink largo. Pink largo? É... Pink largo. Um monte de tab. E o que mais? Frutinhas dessas quadradas aqui. E a gente vai pegar essa pinar. Eu não quero isso. Vamos ver se dá pra pegar. Não dá pra pegar! Hum... Ah não! Não explode! Nossa senhora! Que bicho doido! Não dá pra pegar! Bom! Com isso, o vídeo fica por aqui, galera. Porque a gente conseguiu finalmente abrir um vídeo. Um novo lugar. Eu vou explorar esse lugar diferente. E no próximo episódio. Eu mostro pra vocês se tiver alguma coisa interessante. Ok? Mas esse bagulho desse bicho aqui. Eu acho que eu vou levar ele assim. Será que eu consigo levar ele assim? Eu não sei nem pra onde que eu tô indo, cara. Vou tentar sair daqui. De alguma forma. Eu não sei qual que é. O que que tem aqui? É... Em breve. Talvez tenha algum portalzinho aqui pra gente. Mas é isso. O vídeo fica por aqui, como eu já disse. Se você curtiu, deixa aquele like maroto. Faça comentários. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Tem um monte aqui. Meu Deus! Ah! Meu Deus! Que que é isso? Rony! Nossa! Esse slime... Esse slime aqui dá aquele splorte amarelo. Ai, que massa! São caros pra caramba! Maneiro demais, gente! Eu vou fazer uma criação desses slime aí, se der, né? Não sei como é que eu vou levar esses bichos. Mas tudo bem. Eles explodem! Caraca! Eles explodem! Tem galinha diferente! Briarham! Que louco! Muito massa! Deixa eu dar tchau pra vocês, senão eu não vou sair mais daqui, galera. Tchau! Até o próximo vídeo!